É só isso, não tem mais jeito Acabou, boa sorte Não tenho o que dizer, são só palavras E o que eu sinto não mudará Tudo o que quer me dar é demais É pesado, não há paz Tudo o que quer de mim, irreais Expectativas desleais That's it, there's no way It's over, good luck There's nothing left to say It's only words And what I feel won't change Tudo o que quer me dar é demais É pesado, não há paz Tudo o que quer de mim, irreais Expectativas desleais É pesado, é pesado, é pesado Mesmo que segure, quero que se cuide Dessa pessoa que o aconselha Há um desencontro Veja por esse ponto Há tantas pessoas especiais Now even if you hold yourself I want you to get cured from this person who advises you There is a disconnection See through this point of view There are so many special people in the world So many special people in the world Tudo o que quer me dar é demais É pesado, não há paz Tudo o que quer de mim, irreais Expectativas desleais Yeah, we're falling Falling, falling Into the night Yeah, we're falling Falling, falling To the night Yeah, we're falling Falling, falling To the night Yes, we're falling Falling, falling Falling O encontro as dores Yeah, we're falling Falling, falling To the night